E a gente segue com o nosso Pronto pra Fama e hoje a gente tá com uma história de duas princesas, as princesas do sertanejo, gente. As irmãs Gleidiane e a Gessilaine, que moram na zona rural lá de Rondônia. As duas, elas começaram a se apresentar em lanchonetes por 50 reais pra ajudar a família. Hoje, elas são praticamente responsáveis pela renda da casa. Elas sustentam todo mundo. O pai tá desempregado, só consegue fazer bicos. A mãe trabalha duro na roça e além da Gleidiane e da Gessilaine, ainda tem quatro filhas. Mas hoje, as irmãs vão realizar o sonho delas. Elas passaram por uma transformação no visual, receberam dicas de um maestro sensacional e vão agora cantar neste palco, em rede nacional, pra todo o Brasil. Nesse momento, as irmãs, as princesas do sertanejo, elas tão lá no camarim, não tão escutando nada do que tá acontecendo aqui no palco. Não tão vendo, não tão ouvindo absolutamente nada. Dá pra imaginar, você é de casa, como é que tá o coraçãozinho dessas duas irmãs? Imagina o que tá passando agora na cabeça dessas duas meninas. E o que vai acontecer quando elas encontrarem vocês aqui? Acho que vai ser uma emoção dos dois lados, né? Não vai? Com certeza. Vai. Bom, chegou a hora, pessoal. Todo mundo pronto? Posso chamar as meninas? Posso chamar? Vou chamar agora, hein? E olha, eu vou falar um negócio. Depois da transformação que fizeram nelas, a minha produção disse que essas meninas estão lindas. Que elas ficaram maravilhosas. Quer ver? Vamos ver como elas eram antes. Coloca aí. Olha como elas eram. Olha aí. Olhem bem como eram as princesas do sertanejo lá de Rondônia. Essas meninas que trabalham na roça, canto. Vocês vão ver o que vai acontecer com o visual delas. Você vai ver agora como que elas ficaram. Elas estão prontas? Então, faz o seguinte. Elas estão no camarim? Mostra elas lá no camarim. Só um pedacinho. Não vai mostrar agora tudo, hein? Mostra lá. Eu quero ver como é que elas estão. Só um pedacinho. Vai. Só uns detalhes. Olha, já estão vestidas como artista, hein? Deixa eu ver o cabelo. Cabelo. Eu quero ver o cabelo. Quero ver o cabelo. Ó, tá mais lindo. Bom, gente, já já você vai ver como elas ficaram. Mas antes, antes de eu pedir para a minha produção chamar as princesas do sertanejo. Elas vão entrar por esse telão, vão cantar nesse palco, vão receber um monte de surpresas. E a principal delas está aqui do meu lado. Eu queria pedir para vocês, meninos. Queria que vocês cantassem uma para a gente. Vamos nessa? Agora. Vamos embora? O quê? Então, com vocês, Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone, ao vivo. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim. Se eu te perder um dia, eu me afasto de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou um louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, a separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, ou negando as aparências, E faz tantas evidências, mas pra que ter fingido, se eu não posso enganar meu coração. Eu quero te dar um dia, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais de tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Chitãozinho e xarará! Obrigado! Viu? E nós ficamos aqui aplaudindo. Aplaudindo? Nós ficamos aqui aplaudindo, né? Aplaudindo os meninos. Aplaudindo esses meninos, né? Vai, vai, vai! Nós ficamos aqui aplaudindo os meninos. Vocês estão sentadinhos aí, né? Bora, bora, bora... Nós ficamos aqui nesses meninos, Rodolfo. Sabe o que eu queria ver? Eu quero ver como é que fica na tua voz o refrão. Vai só, quero ver. Faz o refrão, vai. Quero ver. E nessa loucura, de dizer que não te quero, Vou negando as aparências, dispaçando as evidências, Mas pra que me ver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Vou negar! Ei, que te amo! Te rende de mentiras, te negar o meu desejo, eu te quero mais de tudo, Eu preciso do teu beijo, eu entrego a minha vida, Pra você fazer o que quiser de mim. Vai, plateia! Só quero ouvir você de mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver Pra mim! Agora sim! Que coisa linda! Parece que nós estamos em casa! Não é? Agora nós estamos em casa! E o show é isso, Rodrigo? Esse é o clima do show, né? Esse é o clima, acaba uma música nas palmas emenda a outra, a gente canta junto, canta separado... Um sucesso atrás do outro! E essa não podia não estar, né? Ah não, a gente tem alguns clássicos que não saem do show de jeito nenhum, né? Eu acho que esse fio de cabelo é a música mais cantada em karaokê Porque todo karaokê que eu vou, chega uma hora que alguém levanta e fala Evidências aí! Evidências é campeã! Mas do fio de cabelo aí não tem como... Assim como dormir na praça também! É mesmo! Cadê o David? Eu quero mostrar o meu presente! Aí, ó! Ei! Olha aqui, ó! Olha a caixa, dá um close aqui, olha isso aqui! Olha que coisa linda! E aí quando você abre... Eu me afasto e me descendo de boi... Abre! Pesado, cara! Olha quando você abre... Olha só, é no capricho, cara! Olha, sabe o que eu vou... Isso aqui... Isso aqui pra mim é muito mais do que um CD, um DVD! Isso aqui pra mim é um verdadeiro troféu! Eu vou guardar isso aqui porque os meus ídolos estão aqui, ó! Então isso aqui vai lá pra minha estante como um troféu! Não como... O DVD vai pra eu assistir! Mas essa caixa aqui vai como um troféu pra mim de verdade! Eu tô muito feliz de ter vocês aqui! E agora, meninos, depois de tudo isso que a gente viu, depois desse número maravilhoso, esse número... Esse momento foi histórico aqui pra gente, pro nosso programa, mas agora chegou a hora de chamar as irmãs Gleidiane e a Gessilane pro palco, porque elas vão realizar o sonho de ficar conhecidas no Brasil inteiro e isso vai acontecer já! Mas eu tenho que pedir uma coisa pra vocês! Como as duas nem imaginam que vocês estão aqui, meninos, eu preciso fazer uma surpresa pra elas! Então, a gente armou um cantinho ali, bem ali atrás assim, pra vocês ficarem... E aí vocês vão se esconder lá e lá tem uma televisão e eles vão assistir tudo que estiver acontecendo aqui nos bastidores aqui do nosso estúdio! Vocês vão ver tudo o que vai estar acontecendo aqui no palco! Aí, eu vou conversar com elas, a gente vai lançar a carreira delas, elas vão cantar, elas não estão ouvindo nada do que está acontecendo, mostra elas lá no camarim, olha lá! Não estão ouvindo nada, não estão vendo nada! Depois que elas cantarem, depois que o Brasil conhecer como ficaram as princesas no sertanejo, eu vou perguntar pra elas quem são os ídolos delas! Com certeza elas vão falar do nome de vocês! E aí, vocês vão se esconder aqui no telão e eu vou falar que eu tenho uma surpresa! E quando abrir o telão, os quatro vão estar aqui! E aí, eu queria que vocês cantassem qualquer coisa pra elas, que vocês entrassem cantando alguma coisa, só um refrão, pra gente ter a emoção delas! E aí, acho que vocês vão receber um dos abraços mais lindos que vocês já receberam na vida de vocês! E agora, eu preciso que os quatro se escondam agora, tá bom? Então, ó, recebam o carinho da nossa plateia! Vamos lá, meninos! Ali, ó! Vamos lá, porque agora é a hora, hein! Agora é a hora! Não tem mais volta! Mostra elas lá! Mostra elas lá! Estão no camarim! Estão lá! Estão lá! Estão lindas! Produção! Então agora, podem buscar as princesas do sertanejo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não tem nada de Bruno e Marrone, nem de Chitão e Chororó, né? Só virar isso aqui, que tem Bruno e Marrone aqui! Virar esse pano pra cá! Pronto! Virar esse pano pra cá! Pronto! Agora não tem mais nada! E olha, plateia! Vocês vão me ajudar, porque as meninas estão vindo pra cá! Vão entrar aqui no nosso estúdio a qualquer momento! E a gente vai continuar nosso programa como se nada tivesse acontecido, tá? Como se o Chitãozinho, o Chororó e o Bruno e Marrone nunca tivessem entrado aqui nesse palco, tá? Então, vocês me ajudem a dar aquela disfarçada, tá bom? Então, vamos lá! A qualquer momento, elas vão entrar aqui no estúdio, hein? Elas estão chegando, produção? Estão chegando? Deixa eu ver! Eu quero ver! Mostra ali os bastidores, que eu quero ver elas entrando! Eu quero ver elas chegando, hein? Você imagina o que deve estar passando no coração dessas meninas! Olha lá, lá vem! Oh, que isso! Gente, mas é muita franja! Olha, olha, olha! Estão de violão! Elas estão entrando no estúdio! Elas não sabem o que vai acontecer aqui! Elas estão achando que elas só vão ser lançadas pro Brasil inteiro! Que era o grande sonho delas! É tudo que elas querem na vida! Mas tem muito mais! Muito mais! Bom, elas estão aqui atrás! Então, plateia, plateia! Vamos lá! Gente, vamos aplaudir! Aplauda! 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 Muito bem, pessoal! Chegou a hora de descobrir como essas meninas lindas que têm uma história que emocionou todo mundo! Como as princesas do sertanejo ficaram depois de passar pelas mãos dos nossos especialistas! Essas meninas talentosas, carismáticas, lindas, com um coração gigante, que fazem tudo pela família! Elas já estão aqui atrás e eu quero saber se elas estão me escutando! Meninas, vocês estão me ouvindo aí? Sim! Bem-vindas ao Hora do Faro! Obrigada! Eu queria muito ter o poder de poder entrar dentro da cabecinha e do coração de vocês para saber o que está passando agora na cabeça e no coração de vocês duas, segundos antes de eu abrir esse telão e vocês ficarem conhecidas no Brasil inteiro! Emoção! Nossa, muita emoção! Vocês estão preparadas para se apresentar pela primeira vez para o Brasil inteiro? Estamos! Estamos! Estão? Estão nervosas? Um pouco! Estão um pouquinho? Mais ou menos! Mais ou menos? Estou ansiosa! Então, respirem fundo que eu estou louco para dar um abraço em vocês! E eu só queria dizer uma coisa para vocês duas! Eu estou muito feliz com o que vai acontecer agora! Muito! Muito, muito! Porque se tem duas meninas que merecem o que vai acontecer em alguns segundos, são vocês duas! Tá? Tá! E aqui na plateia também tem duas pessoas que são responsáveis por tudo isso que está acontecendo com vocês, que são os seus pais! Foi por eles que vocês começaram a cantar em lanchonetes para ajudar a família, né? E com isso descobriram que podiam ir além! Vocês gostariam de dizer alguma coisa para o seu Valdir? Para a dona Cleonista que estão aqui, os pais de vocês? Dizer que eu amo muito eles! Muito! Por tudo! Dizer que amo e agradecer por tudo! Obrigado! Obrigado, pai! Obrigado, mãe! Obrigado, pai! Obrigado, mãe! Muito obrigada! Que coisa linda, gente! Que lindo! Vocês estão prontas? Posso abrir o telão? Prontas! Prontas! Gente! Então, chegou a hora! Por esse palco já passaram tantos artistas, tantas pessoas que hoje, graças a Deus, estão fazendo sucesso e começaram aqui no Hora do Faro! Então, chegou a vez desse palco receber pela primeira vez, num programa de televisão, Gleidiane, Gessilaine, as princesas do sertanejo! Com vocês, no palco do Hora do Faro! As princesas do sertanejo! Abre o telão! Sejam bem-vindas! Abre o telão! Abre o telão! Meninas, eu tô tão feliz de estar lançando vocês aqui pro Brasil O pai de vocês contou uma coisa pra mim aqui E eu sou pai de menina também E isso tocou muito o meu coração Ele contou que vocês fazem shows em lanchonetes, em barzinhos E que aí vocês ganham muito pouquinho dinheiro É muito pouquinho E um dia vocês deram esse dinheiro pro pai de vocês Eram 50 reais Foi E ele devolveu 10 reais pra vocês comprarem alguma coisa na escola, não foi? Foi E aí em vez de vocês comprarem coisa na escola Vocês compraram um chinelo pra ele Foi Foi Por que a família de vocês é tão importante? É por eles que vocês fazem tudo isso? É por eles, nossa Tudo por eles Por eles, minhas irmãs Por todo mundo Principalmente pra todas as minhas famílias É por isso que eu faço O que a gente faz, né Gês? E mesmo com toda a luta de vocês Porque não é fácil a vida dessas meninas Acordar a hora que vocês acordam Ir lá trabalhar na roça Viajar 3 horas dentro de um ônibus em estrada de terra pra ir até a escola Voltar E cantar Voltar com 50 reais E com esse dinheiro vocês sustentam a família E vocês além de tudo foram vítimas de preconceito Assim, vocês ouviram Váias Pessoas dizerem que vocês não iam fazer sucesso Sim Falou que nós Falou que nós nunca ia chegar aos seus pés Quem falou isso pra vocês? Ah, pessoas de lá mesmo Falou assim Que nada, meninas Vocês nunca iam chegar aos pés do Rodrigo Faro Vocês nunca iam chegar aos pés do Rodrigo Faro Falaram isso pra vocês? Falaram Então, posso dizer uma coisa? Agora vamos fazer uma coisa muito legal Pronto Ó, você que falou aí Que falou que elas nunca iam chegar no pé do Rodrigo Faro Ó Ó E agora? Vai fazer o que agora? Vai falar o que? Vocês querem dizer alguma coisa pra essas pessoas que falaram isso pra vocês? É Todo mundo pode desacreditar da gente Menos a gente Só isso que eu tenho pra falar Menos a gente e Deus Porque é só Deus E vocês estão aqui hoje No nosso programa E vocês vão ser lançadas pro Brasil inteiro agora Vocês vão cantar Vocês vão ter o espaço de vocês E eu não tô fazendo isso porque vocês são bonitinhas Porque... Tô fazendo isso porque vocês têm talento Porque vocês merecem E quem batalha E quem batalha Quem acredita em Deus Quem corre atrás Um dia Um dia A coisa acontece Um dia O sonho Vira realidade E eu tô muito feliz Do que vai acontecer com vocês A partir de agora Viu meninas? Viu? É gente Dá pra imaginar que essas duas menininhas Batalham tão duro pra ajudar a sustentar a casa Trabalham na roça À noite fazem showzinhos Pois é E o esforço delas Pra fazer o que elas mais gostam Que é cantar E olha Eu só quero ver A reação dessas duas Com um montão de coisas legais Que eu tenho pra essas irmãs Que tão encantando o Brasil Você não pode perder tudo isso E muito mais Logo depois do intervalo Hora do Faro